A honra que está conosco hoje, o posto do perfeito louvor, Cláudio Dele, com a coordenação da irmã Cláudia M. Dele. Aleluia! Aquele com a mão da igreja conheceu, que quem quiser, por favor. O convidado especial, o convidado especial, o convidado especial. Desculpe! Muito bom! Aí temos aqui, ajuda-nos e cooperadores, o discurso de oração também do BR, irmã da Ligia, Soranje e Falsa. Guilherme. A companhia da companhia é jovem, jovem Carol, que é de Anne, e tem alguma interdição conosco, não é? Não, não é. Sejam bem-vindos, saem o nome de Jesus, é um prazer de beber. Segurei, segurei. É, visitantes, agora, um aviso, à noite, a partir das 28 horas, devemos alcançar a aventura oficial da festividade das jovens. São todos convidados. E, definido aqui, o presídio pelo ministro está aniversário do hoje, e pede a oração da igreja. Amém? Agora, vamos cantar o corinho. Como é que a igreja recebe nossos visitantes? Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Visitantes, sejam bem-vindos. Sua presença é um prazer. Com Jesus, estamos vivendo. Esta igreja é uma louça. Deus te ama e eu te amo e juntos vamos viver. Deus te ama e eu te amo e juntos vamos viver. Aleluia, amém. Deus te ama e nós também. Amém. 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 Amém.